Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você será conhecer a história da primeira força policial dos Guardiões do Universo, os poderosos e robóticos Caçadores Cósmicos. Os Caçadores Cósmicos surgiram na revista First Issue Special nº 5, mas sua história de origem só seria contada na revista Justice League of America nº 141 e posteriormente expandida na revista Secret Origins Vol. 2, nº 22. A história dos Caçadores começa com um brilhante cientista chamado Crona, que destinado a entender os segredos do Universo, criou uma máquina do tempo. Viajando ao passado, Crona acabou errando em seus cálculos e, assim, acabou apagando toda a história do Universo e, como reação a esse ato, o Universo libertou a maldade em diversos planetas. Com o caos instalado em todas as galáxias, os Guardiões do Universo foram forçados a agir, criando uma tropa robótica que funcionaria como uma força policial intergaláctica, chamada os Caçadores Cósmicos. Treinados e instruídos pelos Guardiões, os Caçadores passariam a combater o mal em todos os planetas, utilizando uma pistola com parte da energia central de Oua. Usando como base o lema, nenhum mal escapará perante os Caçadores Cósmicos. Em sua busca contra o mal, os Caçadores logo conseguiram localizar Crona, mas antes que pudessem prendê-lo, a tropa robótica foi derrotada pela inteligência do cientista. Subjulgados, eles foram reprogramados por Crona para mudarem a sua natureza, deixando de serem submissos aos Guardiões do Universo. Assim, em diversos mundos, os Caçadores começaram a formar grupos altamente violentos e, aos poucos, se rebelarem, levando até mesmo que um grupo massacrasse totalmente o planeta Riot, localizado no setor 666, ceifando cruelmente bilhões de vidas. Nessa brutal carnificina, apenas cinco sobreviventes estariam, as chamadas Cinco Inversões, lideradas por Atrócito que seriam ainda banidos para o planeta Esmalte pelos Guardiões do Universo. Logo após, os nossos personagens ainda decidiriam se rebelar contra seus criadores, decidindo realizar um mega ataque a Oa, para conseguir matar os Guardiões do Universo e tomar para si o poder da Bateria Verde. Tentando enfrentar os Guardiões, os Caçadores logo foram derrotados a encostar na Bateria de Oa, descobrindo que não haviam sido programados para aguentar tamanho o poder. Derrotados, os Caçadores não foram destruídos pelos Guardiões, mas sim banidos para os confins do Universo. Entretanto, eles logo conseguiriam furar esse exílio para colonizar outros mundos, como por exemplo, o planeta Terra. Chegando desde a Era Medieval ao nosso planeta, a tropa robótica decidiu controlar a humanidade por detrás das cortinas, criando para isso uma seita que funcionava como uma sociedade secreta, chamada O Culto aos Caçadores e liderado pelo caçador Grandmaster. Na seita, eles ensinavam humanos técnicas de combate e conhecimentos científicos, chegando até mesmo a ajudar Molly Mayne a se tornar a arqui-inimiga do Lanterna Verde Alan Scott, a poderosa Harley Quinn. Com esses atos, a tropa robótica pretendia aumentar o seu exército e, assim, obter a sua vingança. Nentre um dos enganados pelos verdadeiros propósitos da organização, estava o soldado Mark Chown, que conseguiu até mesmo sozinho, lutar de igual para igual contra Canário Negro, o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde. Eventualmente, o culto aos caçadores foi descoberto pela Liga da Justiça e, assim, os campeões da justiça entraram em um intenso combate contra os guerreiros robóticos e seus seguidores, que, no final, terminou com um resultado favorável para a Liga da Justiça, que conseguiu detê-los e destruir todos os caçadores existentes na Terra, de uma vez por todas. Entretanto, este não seria o fim dos caçadores, pois logo após o combate, o governo americano pegou um corpo androide destruído para desvendar a tecnologia alienígena. Após anos sem conseguir uma resposta, o robô foi ativado em uma base militar e, logo, Hal Jordan, o Lanterna Verde, teve que entrar em um intenso combate para detê-lo. Prestes a ser derrotado, Jordan foi salvo por um misterioso homem, que exterminou o caçador dizendo que aquele era uma versão inferior, e, em seguida, revelando a sua verdadeira face, uma nova versão aprimorada dos caçadores cósmicos. Entrando novamente em uma intensa luta, Hal Jordan conseguiria derrotá-lo com enorme dificuldade e, logo, decidiria ir ao lado de Guy Gardner e investigar o planeta Biot e a base onde, no passado, os guardiões haviam banido os caçadores. Chegando ao local, os Lanternas foram brutalmente atacados pelos caçadores e tiveram que revidar com carga total. Até que Hal Jordan percebeu algo estranho, os robôs estavam sangrando. Sem entender o que estava acontecendo, o herói descobre quem estava por trás de tudo, Hank Henshaw, o Superman Ciborgue, que injetou próteses biológicas em sua nova tropa. Como se isso já não bastasse, Hal também descobriu que vários Lanternas falecidos estavam, na verdade, presos pelo Ciborgue Superman, alimentando com a energia de seu anel a criação de novos caçadores. Reunidos, os Lanternas Verdes conseguiram força suficiente para derrotar o Superman Ciborgue e toda a sua tropa de caçadores, subjulgando-os e destruindo-os de uma vez por todas. Aparecendo em algumas mídias, os Caçadores Cósmicos estão presentes no desenho Liga da Justiça Sem Limites e no jogo Lanterna Verde, a Ascensão dos Caçadores Cósmicos. Mas e você, jovem herói? Acha que os caçadores são os maiores inimigos dos Lanternas? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Rescaraplash! Eu já fiz outros vídeos sobre a mitologia dos Lanternas Verdes, e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho